Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia aqui com vocês para a gente poder resolver mais uma questão do material preparatório do Enem. E dessa vez a gente vai fazer a terceira questão da terceira unidade, do terceiro tema de Sociologia, que é sobre cidadania e movimentos sociais. Essa questão caiu numa faculdade chamada Unicristos, mas ela tem um modelo muito parecido com aquele que o Enem cobra também nos vestibulares. Então vamos lá, vamos fazer? Segregação formal e informal, linchamento e violência policial, discriminação no emprego, na educação e nos serviços públicos, falta de direitos políticos, pobreza extrema. Tudo isso caracterizava a vida de negros dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Ele está te dando várias características, que são características ruins, né? Pobreza extrema, violência, etc., discriminação. E diz que isso era característica da vida dos negros nos Estados Unidos no pós-segunda guerra mundial. Inundados com as mensagens de liberdade e prosperidade do discurso oficial e popular alimentado nessas décadas, mas não desfrutando plenamente do progresso econômico e social, os negros construíram o mais importante movimento social na história dos Estados Unidos, que é o movimento de luta pelos direitos civis, também chamado de movimento negro norte-americano. E aí vamos para a pergunta. O movimento social, citado anteriormente, o movimento da luta pelos direitos civis, está relacionado diretamente ao quê? Muito fácil, né? Já está na cara, eu já te falei. Movimento pela luta dos direitos civis, movimento negro norte-americano. Letra A já coloca para ti, ó, luta pelos direitos civis. Mas se tu sabe o nome do movimento, se tu consegue entender que o pós-segunda guerra dos anos 50 e 60, se tu consegue lembrar da importância nesse contexto de Marshall Luther King, de Malcolm X e de Rosa Parks, tu já sabe que a letra A vai ser provavelmente a nossa opção correta. Mas vamos ver as outras? Letra B, luta pela emancipação da mulher. O que significa emancipação? Significa independência. Mas só que nesse caso a gente não está falando das mulheres, a gente está falando dos negros. Então a letra B foge do tema sugerido pela leitura do texto. Não faz sentido a gente marcar a letra B. Letra C, criação do movimento Ku Klux Klan. Pessoal, Ku Klux Klan não é um movimento social. Ku Klux Klan é aquela organização racista que tem nos Estados Unidos, que persegue os negros, né? Então nem faz sentido. É completamente o oposto do que a gente leu no tema da questão, na citação que foi referida, ok? Então não pode ser a letra C, porque ele é o contrário. É o oposto do que a questão sugere para nós, pergunta para nós. Letra D de dado. Legalização das leis abolicionistas. Pessoal, leis abolicionistas são aquelas que aboliram a escravidão. Então não faz sentido, porque a escravidão já estava abolida. O problema não é a escravidão, é o preconceito racial, é outra coisa. Então cuidado, essa opção é uma opção distratora, ok? Letra E. Contrariedade em relação à Guerra do Vietnã. Em nenhum momento aqui foi citado Guerra do Vietnã. Até porque esse movimento, que vai ser contrário a essa guerra, é o movimento do final dos anos 60, que ficou conhecido também como movimento hippie, né? Então aqui a gente está falando de outro movimento, que é anterior. Então existe aqui uma questão de anacronismo, ou seja, uma questão histórica que está equivocada na letra E, porque ela está falando de um momento que vem depois, que é posterior ao que é citado no texto. Então a única opção que a gente realmente marca com convicção, a única opção que responde à pergunta feita, será a letra A. Esse movimento importante criado pelos negros nos Estados Unidos é o movimento de luta pelos direitos civis. Vamos conferir o gabarito? Vamos lá? Letra A é a nossa opção correta. Então é isso, mais uma questão de sociologia respondida e comentada. Espero que tenha sido compreensível para todos vocês e a gente se vê numa próxima videoaula. Um abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.